Boa noite galera, beleza? Bora dar aquele rolê noturno tio É, e hoje, vocês estão notando alguma diferença no vídeo? Alguma diferença? Câmera nova parceiro, sexta-feira à noite tio De câmera nova, nós tá agora com a nossa câmera Valeu Renato Santana, emprestou a câmera nova aí pra nós A câmera que a gente começou o canal, o Renato emprestou pra gente Fomos fazendo alguns vídeos aí, postando pra vocês Algumas pessoas gostaram, graças a Deus, entendeu? E ele vendeu a câmera, eu tive que devolver Já faz umas duas semanas que eu entreguei a câmera pra ele E eu vim postando uns vídeos aí que já estavam gravados, entendeu? Esse vídeo aqui agora, véi, é o início de uma nova jornada aí no canal Muito obrigado mesmo aos 11 mil inscritos do canal, vocês são fodas Só moleque louco comigo aqui, véi Eu fico muito agradecido, sério mesmo, véi Valeu mesmo, de coração, todo mundo Vamos fazer aquele rolê noturno do jeito que vocês gostam, do jeito que eu adoro, tá ligado? Esses rolê noturnos nunca vai parar Não faço esses rolê por causa de YouTube Eu faço porque é o que eu faço mesmo, entendeu? A diferença é que eu tô com a câmera no capacete Só isso, véi Minha rotina é essa, mano Minha rotina é essa, é todo final de semana Não tem conversa, mano Se inscreve no canal, deixa aquele like Deixa um comentário, você não vai se arrepender, entendeu? Agora a gente tá aqui com a nossa câmera, microfone externo Muita gente reclamava do som que era ruim Da câmera que batia no tanque Era mesmo, véi Na minha opinião, me dava dor de cabeça ver o vídeo assim A câmera desse jeito, assim, hein Sei lá, a 180 por hora, a câmera assim, hein Ah, vai se virar Gosta do bagulho mostrando o painel O rolê inteiro, entendeu? Agora, também, à noite A outra câmera filmava muito escuro Agora o bagulho, eu acho que deu uma clareada Não sei Deu uma clareada, sim Um pouquinho deu Entendeu? Vamos que vamos, daquele jeito Agora ninguém segura nós, não Vamos acabar com tudo junto Perra, motocas Que desgraçada gostosa da porra Colocar uma gasolina aqui na moto Tá acabando a gasolina Vai, tiozão Vai, vai, vai Vamos entrar nesse posto aqui Ver de qual que é do bagulho Olha aqui, só os neném Entra aqui, mano Vamos ver de qual que é do bagulho Nossa, esse bagulho tá um fluxo aqui, velho Ah, porra O que é Londrina, tio? Vou colocar uma gasolina aqui Só que eu tô sem dinheiro, mano Tô pouco dinheiro no bagulho Vou colocar aqui, vai xingar eu Coloca dois reais pra mim Dois É Dois reais, né, velho Humildade sempre A gente vai xingar nós Dois reais Ai, caralho Vai apertar e vai acabar, hein Eita porra, espirrou tudo pra fora Já foi um e cinquenta Pra quem vai colocar dois real É porque você tem que Tem que enfiar dentro do buraco ali Tem um buraco ali dentro É, vai indo de levinho que vai Deus no comando Vamos ver de qual que é desse posto aqui, rapaziada Ai, esse bagulho louco, hein, velho Ah, o bagulho que... Vixe, maria, tio Olha isso Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Olha aí Já foi tudo, né Obrigado, hein, moça Deus te abençoe Vamos sair desse posto aqui causando Aquele jeito, né, velho É, olha aí Todo mundo mesmo Todo mundo olha Porque Xoxa pra vocês que estão saindo aqui dessa porra Burau, caralho É, regalozói mesmo Regalozói Vamos meter o pânico na cascarenada ali Sovral no aguinho Vem comigo, mano Vocês estão na minha garupa Deus no comando Eu na bolé Vocês junto comigo Todo mundo, tio Só louco da cabeça Olha aí aqui Olha isso aqui, tio Ah, porra Mandando cortar, eu corto, tá ligado Olha aí Olha aí, baladinho, mano Baladinho lotado, tio Lotado, lotado, lotado Nossa senhora, hein, mano Entra em choque todo mundo, velho Entra em choque Xoxa tá sem, parceiro Essa é minha moto, tio Essa é minha moto, mano Vem comigo, galera Se inscreve aí Olha a baladinha lotada aqui Se liga só Se liga só no bagulho Tá, porra Eu sei que é o Xoxa, tá assim É, eu mesmo Você acompanha lá? Eu nunca passo aqui, velho Se inscreve no canal lá É Mike021 Tá gravando essa porra? Tá gravando Você vai aparecer lá Aqui tá sempre lotado, né, velho Caralho, mano Toda vez que eu passo aqui Tá uma função da porra Já passou aqui hoje, né Eu acho que eu dei uma passada aqui Eu vou dar um salve pro Gustavo aí Do Oxus Demorou Valeu, hein, mano Falou? Deixa eu ir por aqui, galera Gustavo, gente fina, mano Daquele jeito Galera aí, assiste nossos vídeos Vai, Bobi Não dá um rolê daquele jeito, mano Muito obrigado mesmo Todo mundo que tá aí acompanhando Quem puder compartilhar Pra dar aquela força Eu vou ficar muito feliz Você não tem É muito feliz Muito feliz mesmo Feliz pra caralho Função da porra no sinaleiro É aqui mesmo que vocês veem isso aqui, mano Essa função aqui é só comigo, tá ligado? Eu não sou nada discreto Eu não pretendo ser, entendeu? Foda-se Deus no comando Se Deus tá no comando Quem que vai descontrolar? Vamos que vamos É pra senhora ver da balada ali Berrando Quem me viu mentiu Quem ouviu é verdade, hein? Daquele jeito Mas não só vem pra geral do meu Facebook lá Quem quiser Tá seguindo o Mike Moraes Só chegar, mano Muito obrigado mesmo, galera do Facebook Meu segundo Facebook Foi o início de tudo, entendeu? Ninguém assistiu o vídeo Eu postando o vídeo Tava um sacrifício, né, mano? Falei Vou mostrar pra galera Fiz um segundo Facebook Porque o primeiro Eu tenho muita gente Do meu serviço nele Do trampo Falei É foda ficar postando vídeo Fazendo essa função Que eu faço de moto Pros caras do meu trampo Eu fiz outro Facebook, mano Molecada Só gente boa no bagulho, mano Eu amo vocês Sério mesmo, velho Segura aqui, ó Essa aqui é pro seis, velho É pro seis, tá ligado? Esses cortes loucos, tio É pra mim pro seis É dividido, tá ligado? Daquele jeito, tio Opa, opa, opa Pera aí, pera aí Que esse sinal aqui É o sinal dos assaltos Já roubaram moto De quatro amigos meus aqui Por isso que eu não paro, entendeu? Mas ela tá sempre na tensão Pra ver se ninguém vai cruzar Que nem o cara ali Vem cruzando Eu só peguei e meti a mão no freio Não dá bobeira, tá ligado? Só não dá bobeira Que tá tudo certo Escapou a marcha Também não vou engasar agora, não Nossa senhora Aqui não tem nada Parecendo um velório Parecendo minha vida amorosa Parada, velho Você é louco, tio Nossa, vai embora daqui Corre, Mike Corre que você gosta de fluxo, Mike Você gosta de fluxo A frente da moto chega a quicar, parceiro O bagulho Mano XJ O bagulho é louco, mano Ô moto louca Da porra, velho Não me arrependo Nem um pouco De cada centavo Que eu gastei pra comprar ela Não me arrependo Eu não vou me arrepender A faculdade Não é isso daí, velho O Nopar Londrina Berra, motoca Berra Ó o corte, molecada Pra você Deus no comando Sempre Daquele jeito, tio Daquele jeito E aí, minha XJ6 Ninguém para nós, tio Ninguém Ninguém para de frente, não Aqui nós saia pra terrorizar mesmo Opa, quebra a mola, tio Ah, BS, né, parceiro E o Felipe Polêmico O Felipe Polêmico com certeza vai comentar esse vídeo Porque ele é polêmico, tá ligado Ah, presta atenção, menina E nós faz barulho mesmo Que aqui se nós fosse pra Pra ser silencioso Nós era uma, sei lá O que é que nós era Berra, motoca Berra, berra, fia O berra é grátis pra você, meu amor Berra, sai empinando sozinha Ô moto louca do cacete, tio Vamo que vamo Deus no comando É nóis sempre Vocês querem que eu passe de novo Na nossa polícia ali, tio Vocês querem que eu passe de novo ali ou não? Eu não vou passar de novo Porque a polícia tá ali Eles vai pegar e vai embaçar Porque nós não é discreto Presta atenção, XT Dizem que eu faça entrar em choque também Não vou passar de novo ali agora Porque a polícia tá ali Nós não vamos chegar ali pra ficar assim, é Não, o negócio é Vocês sabem do que jeito que eu gosto De passar na porta da balada, né, mano Já estrondamos ali também Vamo ver se nós achamos alguma coisa Aqui pra frente, aqui Ó Olha a caminhonete, tio Ó as rodonas do barco aí Vai aparecer o vídeo da sua caminhonete lá no YouTube Mike 021 Mike 021 Ó a XT cortando giro pra nós aqui atrás Mais uma vez Tá vendo? Vou dar pau Vou dar pau Acha que tem boquinha Quer cortar giro Quer fazer graça Não é, aqui é o XJT, tio Aqui tem 11 mil XJT com nós aqui na garupa, parceiro Você não vai meter o louco não, rapaz Você não vai meter o louco nem nós não, tio O QXJ XJ6, parceiro XJ6, entendeu? Que não é X, 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 X Olha lá Empina só em sinal vermelho Quero ver botar do lado aqui Eu raso em segunda o bagulho Só grau, grau Tem que ver Tomar no cu, tio Cruzão, passou na frente, mano Vamos ver de qual que é do posto de gasolina aqui, mano Posto de gasolina, vamos ver a função XT, xT Que é xJ, tio XJ, xT aqui passa mal, mano Se Hornet sofre, você imagina o xT Deus no comando, galera Deus no comando, aqui não tem conversa, mano Os caras estão mexendo com os mais loucos do Brasil, tio Que é nós, eu e vocês, tá ligado? Quer desafiar Não estou entendendo Mexeu com a xoxota 6 Vai voltar com o ouvido ardendo Vai voltar com o ouvido ardendo, caralho Ó, até abriu Vou até deixar ali só pela educação, tio Carro que é esse, mano? Nossa, carro louco, tio É um carro importado Ó a marca Vocês comentam aí a marca aí pra mim? Eu não sei que marca que é não, tio Isso é, mano Vou fazer o que? Eu era de um distrito, velho Eu era do city, praticamente Eu era do city Eu morava na chácara Uma vez eu acordei lá em casa Na chácara que eu morava Tinha uma vaca na porta Da minha varanda Aqui nós faz a função mesmo Nós já colamos muito aqui nessa higienópolis, tá ligado? Assusta, porra Assusta, porque é nóis Assusta mesmo, cara Não gosto de nada quietinho, não Passar quietinho Passar quietinho Passa quietinho Passa quietinho Passa quietinho o caralho Passa quietinho Tá me tirando, rapaz Deus do comando, galera Vamos que vamos Daquele jeito Daquele jeito mesmo, intenso Câmera nova, tio Jornada nova Segura, segura Vai segurando Vocês vão escutar a minha voz, né? Agora vocês estão ouvindo? Com garuba ainda Segura, novinha Segura, porque senão você fica pra trás Sua delícia Ah, cara Esse carro aí Vamos meter o pânico nele também HB20 sedã Top, tio Só escuta os roncos Os pipocos do escape As reduzidas Mano Eu fico louco, tio Não tem como você não ficar Eu tô com calor, velho É adrenalina da porra, mano Puta que pariu Bate no tanque, caralho Passar aqui pela avenida Maringá Amarelinha, amarelinha Amarelinha Tem que ficar esperto, mano Só em segunda, vai Ah, moto louca Tome corte no barzinho O barzinho pira, tio Os caras não entendem nada Os caras Nossa senhora, mano Que cara louco Não é louco mesmo Não é louco Não é normal, não Eu não quero ser normal Eu odeio ser normal Coisa que eu nunca fui, entendeu? Eu tenho medo de conhecer Daquele jeito, mano Só louco comigo aqui, tio É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado de coração Todo mundo que tá acompanhando Quem puder me ajudar Comprando uma das minhas camisetas O link tá aí abaixo Na descrição Muito obrigado mesmo Todo mundo aí do canal Mano, tamo junto Até o final Daquele jeito Vocês são foda Muito obrigado aí Todo mundo aí Que manda aquela mensagem Na página do Facebook As pessoas que eu tô fazendo amizade Véi Mano, eu gosto de conversar Com todo mundo Sem mancada Pode conversar comigo Troca ideia O Alisson lá de São Paulo Lá eu tô ajeitando Até as novinhas pro cara Tio Fala, mano Chega e mete o louco Chega no ouvido da mina O Alisson e fala Vamos se beijar Deus no comando Pegou a mina, tio Pegou a mina, cuzão Tá ligado? É essas coisas aí Que me deixam feliz, mano Tamo junto, galera Muito obrigado mesmo De coração Vou terminar o vídeo por aqui Agora eu tô indo mesmo Dá vontade de continuar Intensamente, mas Não posso Logo mais tem de novo Vocês sabem que eu não vou abandonar Entendeu? Mesmo tendo ficado Sem câmera Fiz o que eu pude Pra comprar outra Deu trabalho, mano Tô endividado Tô fudido Pra pagar essa câmera nova Até porque Eu tô com a moto Há pouco tempo Eu não paguei Mas nem a entrada dela ainda Tá ligado? Eu tô fudido Fudido Tá ligado? Assim, ó Fudido Fudido E, mano Deus no comando, galera Valeu De coração Vou terminar por aqui Salve, salve É nóis